Continuou vivendo como um andarilho. Ele chegou a receber convites para estrelar seu próprio reality show. Durante suas viagens ele conheceu Joseph Calfidi. 73 anos, ele se abrigou na casa dele. Joseph acabou sendo encontrado sem vida em sua casa por um vizinho. Em maio de 2013, Kai foi preso. Como o principal suspeito, ele alegou ter sido dopado e, abusado por Joseph teria, agido em legítima defesa. Os relatórios médicos não acharam consistência entre os ferimentos de Joseph e a alegação de Kai. O julgamento de Kai começou em 1 de abril de 2019. Em 30 de maio, ele foi condenado a 57 anos de prisão. Ele cumpre sua pena na prisão. Estadual de Trenton, New Jersey, ele será libertado em 2061.